E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomber aqui no canal 3Dus para mais um vídeo de regras. Não esquece de se inscrever no nosso canal, apertar no sininho e fica o convite para conhecer nossas redes sociais e o nosso podcast O Papo de Eduz. Está tudo aí na descrição do vídeo. E hoje eu vou falar de um Kylos 1303 que está chegando no Brasil pela Galápagos Jogos. Ele é a reimplementação do Kylos, que é um jogo antigo. Eu, particularmente, não tive a oportunidade de jogá-lo. Mas ele é o quê? O Kylos é considerado muito o pai da locação de trabalhadores, que é uma mecânica dos jogos de tabuleiro. Bom, ele não é o primeiro jogo a ter essa mecânica, mas ele foi o cara que fez bastante sucesso e trouxe essa mecânica aí. Eu gosto bastante dela e ela, hoje em dia, é usada em muitos jogos. Em Kylos 1303, nós vamos estar ajudando na reforma do castelo de Kylos, onde nós vamos usar os nossos trabalhadores para coletar recursos, construir novos prédios, para conseguir novas tecnologias ali. A gente vai tentar otimizar essa coleta de recursos para depois fazer doações para a construção e, no fim do jogo, aquele que for o construtor com mais pontos de prestígio é o vencedor. Então, tá aí, Kylos. Eu gosto bastante do jogo. Ele tem ali uma diversidade nas ações. Até o setup varia um pouquinho no início, o que deixa o jogo legal. Então, recomendo. Tem uma questão dos personagens também, que dá uma simetria para cada jogador e tu pode meio que roubar do outro jogador isso também durante o jogo. É bem bacana. Então, vamos lá. Kylos 1303, vamos para a regra desse jogão aqui. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé, que entrega seu presente em qualquer lugar. Muito bem, pessoal. Vamos lá, então, para as regras aqui do Kylos 1303. Eu já deixei o setup pronto, mas vou explicar passo a passo para vocês. A primeira coisa que se faz é pegar essas construções, que são as construções de prédio inicial, que tem essa bandeirinha amarela, embaralhar. E aí, tu vai botar uma nessa posição aqui, ó, aqui em cima do tabuleiro, e vai distribuir as outras aleatoriamente aqui, ó, a partir desse espaço na estrada até o último espaço, que vai ser esse aqui. Depois, tu vai pegar as construções de madeira, que são essas aqui, com essa cor madeira aqui. vão embaralhar também, vão pegar uma delas, vai colocar aqui, e vai colocar outra nesse espaço. Importante que aqui lembra que essa construção aqui, ó, que libera a construção de prédios de pedra, não pode ser colocada aqui. Então, tem que lembrar disso, tá? E essa daqui tu coloca aqui normalmente. Depois, a gente vai pegar as construções de pedras, que são essas aqui, que tem cor de pedra, vai colocar uma aqui nesse espaço na estrada, uma aqui nesse terceiro espaço, e as outras viradas aqui para cima. Repara que essas de madeira de pedra que ficam aqui, ficam com o lado do custo, certo? Virado para cima. Por último, tu vai deixar também aqui os monumentos abertos nesse espaço, com o custo para cima, o estoque de mantimentos, né? Comida, ouro, pedra, madeira e tecido. E aqui os tokens de ponto de vitória. Cada jogador vai receber uma quantidade de trabalhadores de acordo com a quantidade de jogadores em jogo, né? No caso aqui, eu estou simulando uma partilha para dois jogadores. Então, cada um ganha dez trabalhadores, as suas casinhas, uma comida, uma pedra e duas madeiras. Se fosse um jogo de cinco jogadores, seria igualzinho. Um jogo de três ou quatro jogadores, o que muda é que a gente recebe seis trabalhadores. Os outros trabalhadores a gente coloca aqui no acampamento, como está dessa maneira. Feito isso, a gente coloca também o cavaleiro bem na ponte aqui, no início da estrada, quer dizer, na verdade, no fim da estrada, ou na ponte aqui. Ele fica nessa posição inicialmente. Em seguida, podemos pegar o token de primeiro jogador e escolher o primeiro jogador aleatoriamente. Vamos dizer que o azul aqui vai ser o primeiro jogador que vai ficar com esse token aqui. Então, a gente vai escolher cinco fichas de personagens. Lá na caixa existe uma boa avaliação dessas fichas. Essa aqui é a coleção que eles recomendam para a primeira partilha entre dois jogadores. E começando pelo último jogador, ele vai escolher uma para ele. Vamos dizer que ele escolhe essa aqui. O outro jogador escolhe essa daqui. E aí, o que acontece? As outras três vão para essa posição aqui. As habilidades de cada um personagem podem ser encontradas no manual, mas a iconografia, depois que você está jogando, você vai ver que é bem clara. Feito isso, estamos prontos para começar, pessoal. A gente pode começar a entrar no jogo depois de toda essa preparação aí. O jogo se dá em quatro fases. O planejamento, a ativação, a entrega e a administração. Como é que funciona cada uma delas? O planejamento. O planejamento, na ordem do turno, começando pelo primeiro jogador, ele vai escolher qualquer construção na estrada e vai colocar um trabalhador sobre ela. Onde é que não pode ser colocado? Não pode ser colocado aonde já tem um trabalhador. Isso não é permitido. No futuro, pode acontecer de ter construções de outros jogadores. Por exemplo, vamos dizer que aqui, essa construção é do azul. Nada impede o amarelo usar essa construção, mas no momento que ele bota um meeple dele aqui nessa construção, o adversário dono da construção, nesse caso o azul, imediatamente ganha um ponto de prestígio. Aonde mais não é possível colocar? Esses tiles podem virar residências, mas na frente que vai ter um dono, então aqui também não pode ser botado. Nesses três aqui também não podem ser colocados. E em monumentos que venham a ser construídos também não se pode colocar trabalhadores. Outro lugar que os outros trabalhadores podem ser alocados é aqui na parte de construção. Repara que tem cinco espaços, então a gente pode ter vários trabalhadores aqui, mas cada jogador pode colocar apenas um ali. Então, colocou um uma vez, não vai poder colocar, os outros jogadores ainda podem colocar, cada um colocando um trabalhador. E a última ação nessa fase possível é o passar. Para passar, eu deveria ter colocado aqui, esqueci, então vamos colocar. Cada jogador coloca uma de suas casinhas aqui embaixo da ponte. O primeiro jogador a passar, vamos dizer que é o jogador amarelo, vai colocar a sua casinha aqui nesta posição e vai pegar para si o token de primeiro jogador, ou seja, ele será o primeiro jogador na próxima rodada. O jogo se dá em sentido horário. O próximo jogador pode continuar jogando, mas toda vez que ele quiser alocar um trabalhador, ele deve retornar um extra para o acampamento. Ele pode fazer isso mais de uma vez até que ele passe. No momento que ele passa, ele também coloca a casinha dele aqui. No momento que todos os jogadores tiverem passado, acabou essa fase, que é a fase de ativação. Que é a fase de planejamento, não ativação, desculpa. A fase de ativação, então, que é a segunda fase, nós vamos ativar os trabalhadores. Aonde? Todo espaço que tiver trabalhadores na estrada vai ser acionado. Até onde? Até o espaço anterior ao cavaleiro. Isso é importante. Então, começando pelo início da estrada, a gente vai acionar esse espaço e vai botar o trabalhador de volta para o acampamento. Depois faz a mesma coisa com esse e assim por diante. Vou explicar o que faz alguns. Esse primeiro símbolo significa que você pode pagar uma madeira para ganhar um favor. Então, o jogador azul, por exemplo, ele pagaria uma madeira para o banco e poderia realizar um favor. O que é o favor? Você tem duas opções no favor. A primeira opção é simplesmente pegar um dos personagens de um adversário para si e botar na sua frente. Agora o efeito dele vai ser seu. Ou você pode fazer o seguinte, acionar um desses três prédios usando o benefício dele, pagando recursos se necessário, e depois pegar um dos personagens se ainda existirem aqui para si. Então, você pegaria, você ficaria com dois e o outro adversário com um nesse caso. Muito importante. Até a terceira rodada, você só pode usar o primeiro prédio. A partir da quarta até a sexta, você pode usar os dois primeiros. E a partir da sétima rodada, você pode usar qualquer um dos três prédios. Então, isso é o favor. Esse outro ícone que tem um tecido aqui e um símbolo de construção é o seguinte. Você vai ter que descartar um tecido. No início do jogo, você não tem, mas vamos dizer que o jogador amarelo tenha feito isso, ele descarta um tecido. E ele vai poder botar uma casa dele num dos prédios quaisquer desses iniciais aqui, por exemplo, nesse. Na sequência, ele vai poder transformar isso numa residência. Mas eu vou explicar isso aqui daqui a pouco. Esse prédio permite a construção de um prédio de madeira. Então, você vai ter que fazer o quê? Pagar o custo. Por exemplo, você vai ter que pagar o custo. Esse aqui seria uma madeira. E esse símbolo de baixo aqui significa um recurso qualquer. Quando tem esse símbolo ali que parece um trevo ali de quatro folhas, alguma coisa assim. Seguindo aqui, você pode pagar qualquer um outro recurso. Repara que não é o ouro, né? São os outros recursos. Você vai pagar esses recursos. Nesse caso, uma madeira é outro recurso. Ele poderia pagar, por exemplo, aqui uma madeira e uma pedra. Tá? O amarelo. E ele vai colocar também uma casinha aqui pra marcar que essa construção é dele. Inclusive, ele pode fazer isso e virar ela aqui. Imediatamente, recolhem os pontos de prestígio. Aqui, nesse caso, o quatro. Então, ele botaria assim e pegaria pra ele aqui quatro pontos de prestígio. Esse símbolo permite que o jogador que está aqui, no caso, era o azul, né? Eu falei o amarelo, mas ok. Vocês entenderam. E aqui, o amarelo é o seguinte. Esse aqui, tu pode mexer o cavaleiro um certo número de espaços. Nesse caso, tu pode mexer um, zero, um ou dois espaços. Zero, um ou dois espaços. Lembrando que nós vamos ativar todas as construções até ele. Então, por exemplo, ele poderia fazer isso aqui pra quê? O azul perde aqui essa ação. Isso pode ser negociado, inclusive, entre os jogadores. Aqui também permite mexer o cavaleiro, mas pra cada espaço, começando pelo primeiro jogador, que ele quiser mexer o cavaleiro, ele tem que devolver um trabalhão para o acampamento. Então, por exemplo, se o amarelo quiser mexer mais um aqui, né? E mais um, talvez, pra adiantar aqui, ele teria que gastar dois. Depois é a vez do azul. O azul tem a mesma possibilidade. Se ele quiser, ele poderia gastar um trabalhador pra fazer o quê? O cavaleiro voltar um aqui. E aí, temos outras várias ações aqui que eu vou explicar rapidamente. Essa aqui, por exemplo, pessoal, vocês veem que é muito fácil a iconografia do jogo. Eu gosto bastante. É o seguinte. Tu gasta uma pedra e recupera quatro trabalhadores do acampamento. Então, por exemplo, o azul teria que gastar uma pedra aqui, né? E recuperar quatro. Bom, esses aqui, tu ganha um recurso. Aqui, no caso, uma comida. Aqui, uma madeira. Aqui, uma pedra. Aqui, tu pode construir, de novo, um prédio de madeira. Aqui, tu ganha um recurso qualquer. Aqui, tu pode trocar lã por pontos de vitória. Aqui, tu pode construir um prédio de pedra. Nessa aqui, tu descarta um trabalhador pra ganhar um recurso qualquer. E essa aqui também. Essa aqui, tu descarta um recurso pra recuperar três trabalhadores do acampamento. Então, repare que a iconografia é muito fácil. Nessa aqui, tu ganha uma pedra em um ponto de vitória, por exemplo. Nessa aqui, tu gasta um recurso e ganha cinco trabalhadores. A iconografia do jogo é muito, muito amigável. Então, nós vamos ativar todos os prédios, tirando os trabalhadores mandando pro acampamento. Até onde? Até onde tiver o cavaleiro. Por exemplo, se parou aqui, esse amarelo não é ativado, o jogador simplesmente perde ele e ele vai pro acampamento. E aí, nós vamos para a fase três, que a fase três é a fase de entrega, onde nós vamos usar aqui a construção. Começando pelo jogador mais à esquerda, a gente pode entregar kits de três recursos. Mas como é que são esses kits? Os kits, obrigatoriamente, têm que ter uma comida e outros dois recursos diferentes. Por exemplo, isso aqui é um kit válido, isso daqui pode ser um kit válido, tu não pode, por exemplo, repetir recursos, isso aqui tu não pode fazer. Para cada kit, cada conjuntinho, estou falando kit, mas cada conjunto de três recursos que tu entrega respeitando essas relações, tu ganha cinco pontos de vitória. Tu pode entregar dois, três, quantos quiser. Lembrando, pessoal, sempre que tiver alguma habilidade de troca, isso tu pode mudar. Por exemplo, esse cara aqui, durante a entrega, tu ganha um ponto a mais. Então, ao invés de ter cinco, tu ganharia seis pontos de prestígio para cada entrega que tu efetuar. Então, o jogador faz, o outro jogador faz e aí está feita a fase de construção, a fase de entrega. E aí, nós vamos para a fase de administração, que é mostrada aqui, vai mostrar tudo o que vai acontecer. Primeira coisa, todo mundo que usou essa... Mentira, quem usou essa habilidade aqui para transformar uma dessas construções em um alojamento, em uma residência, vai virar ela. Então, repara, as bandeirinhas amarelas, se possível, viram bandeirinhas verdes. Depois, existe a possibilidade de transformar essas residências em monumentos. Para isso, o jogador vai fazer o quê? Ele vai pegar um monumento, vai pagar o custo à esquerda aqui, nesse caso, três pedras e quatro maneiras, e ganha imediatamente a pontuação. Nesse caso, 20 pontos de prestígio. E vai fazer o quê? vai colocar aqui em cima. Na verdade, se quiser, pode... É, pode assim mesmo. Fica aqui em cima. Depois, nós vamos fazer o quê? Nós vamos recolher, recuperar nossos trabalhadores do acampamento. Numa partida de dois a quatro jogadores, nós recebemos três trabalhadores. Então, cada um vai receber três trabalhadores, o azul e o amarelo. Mais algum bônus. Existem cartas, por exemplo, esse símbolo aqui, nesse alojamento, significa o quê? Que esse jogador, que for o dono dele, no caso, o amarelo, se ele já tiver essa residência, ganha um trabalhador a mais. Então, tem que cuidar algumas. Por exemplo, essa aqui dá dois a mais, essa aqui dá uma comida, essa aqui dá uma lã a mais, nesse momento. Então, tem que sempre cuidar, senão tem um bônus a mais em cada trabalhador. Só cuidado, que na partida de cinco jogadores, tu pega só dois, nas outras tu pega três trabalhadores do acampamento. Por último, tu vai fazer o quê? Tu vai levar o cavaleiro até a última posição à frente da última construção, nesse caso, aqui. Por exemplo, se a gente tivesse mais duas construções, aqui, opa, essas não, vou pegar umas decente aqui. Se nós tivéssemos uma construção aqui e outra aqui, o cavaleiro avança ali até aqui, certo? E aí pronto, nós chegamos à última fase, nós vamos fazer o quê? Nós vamos simplesmente passar aqui o marcador. E se começa um novo turno, o jogo se dá em nove rodadas, chegando na última rodada se faz a pontuação. Como é que é a pontuação? Os jogadores vão somar todas as pecinhas de prestígio que eles têm e cada dois, cada ouro, opa, desculpa, o ouro está aqui, cada ouro que ele pegar vale dois pontos também. Quem tiver mais pontos é o vencedor. E não tem critério de empate. Empatou, pessoal, divide a vitória mesmo. Tá aí, pessoal, Kylos, eu acho um baita bom jogo, regras muito simples, a iconografia muito amigável. Existe uma boa quantidade de personagens aqui no jogo, tá? Eu não falei habilidade de cada um, mas está tudo no manual e também elas são bem fáceis de entender, né? Essa daqui, por exemplo, permite tu vencer o cavaleiro uma vez a mais nessa fase aqui, né? Essa daqui, por exemplo, permite tu na hora de fazer a entrega entregar quaisquer três, não precisa ser essas restrições e assim por diante. Tá, pessoal, espero que tenham gostado. Tá aí a regra de Kylos, 1303. Aquele abraço, valeu! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto